Olá, internauta cinéfilo, tudo bem? Você que gosta de filme trash, filme nacional, tamo aí. Tem um filme muito bom em cartaz aí, chama-se O Clube dos Canibais. Esse clube foi feito em 2018, é um filme cearense, tá? Ele tem a direção de Guto Parente e ele, além da direção, ele também assina o roteiro. Muito legal pra quem gosta desses filmes trash, filmes com essa temática, filmes sanguinários e tal. Aquela coisa que tem um conteúdo bastante interessante na questão de filmagem, em cenas um pouco mais agressivas e tudo mais, que mexem um pouco com o psicológico do espectador. O que você não precisa sair pensando é que, nossa, esse filme é extremamente violento. Não, não é. Ele é violento sim, porque realmente conta a história de uma sociedade, de algumas pessoas que participam de uma sociedade canibal, cara. Uma galera que gosta de comer carne humana. Pá! Só isso. Simples assim. Só que o problema é que esses caras, eles têm uma mania realmente complicada, cara, né? Eles têm técnicas e teorias de qual é o melhor momento pra se abater a vítima. Mas, cara, é um negócio esquisito, meio... Mas, cara, vale a pena. É legal ver. E quem são os atores? Os atores, então, nós temos o Tavio Teixeira interpretando o Otávio e temos a Ana Luísa Rios interpretando a Gilda. Esses dois personagens são o casal principal da trama, né? São eles que começam o filme já fazendo o seu banquete de carne humana. Negócio realmente muito louco, né? Porque realmente já é uma cena bastante forte. Começa forte, termina forte. O filme é bom, né? Porque ele começa forte, termina forte. Não tem aquele negócio de meio termo. E ainda tem cenas fortes no meio também. Então é um negócio que vale a pena ver, tá? Eu vou dar três estrelas pra esse filme, mas por uma questão mesmo de alguns cuidados que não teve, mas a gente percebe que não teve, mas por uma questão de recurso mesmo. Porque a ideia foi boa, o roteiro foi bom. Só que não tem como você encontrar um casting preparado, talvez, pro timing que eles precisam pra contar uma história, né? A gente viu que, por exemplo, esses atores que nós falamos, né? Tanto o Tavio Teixeira, a Ana Luísa Rios, e até mesmo o Pedro Domingues, que interpretou o Borges, eles são fantásticos. São realmente, fazem o seu papel de forma tranquila ali. Mas alguns coadjuvantes ou pessoas secundárias, personagens secundários que aparecem, eles aparecem, mas eles aparecem sem um preenchimento, sabe? Eles só aparecem, né? São quase uns figurantes falantes. Mas é claro que, é por isso que eu digo que teve algumas questões, que claramente é questão de tempo pra entregar isso. Então, você já sabe um pouco do roteiro, então você sabe que ele tem aí uma parte de rituais canibais. Beleza. Carne humana sendo devorada por gente humana, né? Então, ou seja, é isso que acontece. Só que aí, além disso, você tem um outro tema aí, que é o tema da hipocrisia do ser humano. A hipocrisia aqui é um negócio sério. O filme, ele é repleto de sexo explícito, bastante, né? Tem umas quatro, cinco cenas de sexo explícito muito bem feita, mas bem clara mesmo. Então, ou seja, não é pra criança, não leve criança pra esse filme. Não adianta, porque também tem no frontal, tanto o masculino quanto o feminino. Então, é importante você saber dessas coisas aí. Vamos ver os prêmios que o Clube dos Canibais ganhou. Melhor filme, prêmio de melhor filme em 2018, no Luca Film Festival, na Itália. Além disso, melhor diretor pra Guto Parente, também em 2018, no Brooklyn Horror Film. O Brooklyn Horror Film, ele é um festival de terror. Tem várias categorias, mas, meu, você ganhar de melhor diretor em um festival como esse é algo bastante legal, cara. Então, parabéns ao Guto Parente de trazer esse prêmio pra nós. É muito legal isso. E também não pensa que vai ter Hannibal Lecter aí, não. Não tem nada a ver. Aqui é tupiniquinha, aqui é pé no chão, é barro. É negócio legal, né? Então, se você puder assistir esse filme no cinema, o quanto antes, melhor. E outro detalhe, esse filme foi feito, então, em 2018. Ganhou seus prêmios lá fora em 2018. Está vindo agora, aqui no Brasil, agora em 2019. Pra você ver como a gente demora pra ver os nossos próprios filmes feitos aqui no Brasil. Olha só que interessante. Muito bem, vamos seguir a crítica aí, parabéns por esses prêmios. Guto Parente e a turma inteira por ter ganho o prêmio de melhor filme no Luca Filme Festival na Itália. Muito bem, vamos lá. Seguindo a crítica. Agora, a nossa homenagem. A nossa homenagem vai pra Edir de Castro. A Edir de Castro é uma atriz brasileira, até porque nós escolhemos uma atriz brasileira que nos deixou esse ano, pra representar, então, essa homenagem em um filme brasileiro que nós estamos comentando agora. Muito bem. A Edir de Castro, ela já trabalha na TV e no cinema há muitos anos, né? Desde 1971, ela já fazia cinema. Ela fez A Paixão na Praia em 1971. E de lá pra cá, ela veio fazendo várias minisséries, várias novelas e tudo mais. Ela trabalhou no Rock Santeiro, trabalhou na Escravizaura, trabalhou nos Anos Rebeldes, já fez também a Puro Amor e até fez um papel no filme O Menino Maluquinho, também, né? No cinema. Ela é uma atriz super versátil, é uma atriz completa, ela era cantora e dançarina das Frenéticas, né? Aquele grupo que agitava a Disco Music nos anos 70. Então, ela realmente já vinha com esse histórico muito legal, artístico. E vale a pena a gente fazer uma homenagem aqui, que é ela que nos deixou no dia 15 de janeiro, no começo do ano, né? De 2019, desse ano, então. Ela é carioca, nasceu no Rio de Janeiro e faleceu também no Rio de Janeiro. Tipo, os últimos dias dela foi justamente na Casa dos Artistas, porque ela sofria do mal de Alzheimer. Então, desde 2010, ela não fazia mais nada dentro da televisão, né? Então, ela faleceu com 72 anos. Fica aqui a nossa homenagem, o nosso muito obrigado por sua participação nas telinhas e nas telonas. É isso aí. Fiquem em paz. Seguimos. Agora, a gente faz aquela brincadeira de relacionar um filme que a gente viu agora com um filme que a gente viu antes. E qual foi o filme que a gente viu antes? O Coringa, exato. O Coringa do Batman. Como é que a gente relaciona, então, o Coringa, que é um filme baseado em quadrinhos, ficção total, né? Violento, psicologicamente violento, com um filme nacional que fala de canibais do interior do Ceará. É meio complicado. É meio complicado. Porque realmente a história não... Eu até imaginei que eu ia pegar alguma história meio maluca, né? Pegar um momento de algum maluco, né? Pensando em loucuras, né? Umas paranoias, igual teve no Coringa. Mas não achei cenas desse jeito lá. Então, ou seja, pelo contrário, ali no Clube dos Canibais, todo mundo é muito certinho. Todo mundo é coerente, sabe o que tá fazendo. Isso é muito louco. Eles sabem o que estão fazendo. Então eles não são loucos, né? Eles sabem o que estão fazendo, né? Só são estranhos, cara. Mas teve uma relação de cena. Sim, teve. A chama. Qual? Meu, no momento em que um personagem, no momento de trabalho dele, recebe de outra pessoa, alguém que ele confia, uma arma, uma pistola carregada. Esse personagem começa o filme desarmado e a arma chega na mão dele através de outra pessoa. Ele não compra, ele não rouba, ele não vai lá. Ele chega de outra pessoa. Essa cena se repete. Nos dois filmes você tem alguém entregando uma arma para um outro personagem. Olha que curioso. Encontramos a relação mais uma vez. Essa já é a décima terceira crítica que nós fazemos. E ainda assim não falhamos em nenhuma delas. Todas elas têm uma relação. Todos os filmes que a gente tem visto têm uma relação com o anterior. E é curioso isso, porque são filmes totalmente variados, de vários estilos. Já vimos filmes de ficção científica, filmes de guerra, filmes de literatura, filmes... E todos eles têm uma conexão. A gente vai ver até quanto a gente consegue fazer essa brincadeira. Por enquanto são 13 seguidos sem problema. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, dêem um like, divulguem para os seus amigos, assine o canal, marque o sininho aí para receber mais vídeos do professor Paulo Góes, que tem falado de tudo quanto é assunto do mundo pop, quadrinhos, puzzle e assim vai. Agora até aulas de física vai começar a aparecer nesse canal aqui. Espero que vocês se divirtam. E lembre-se que toda vez que você vai ao cinema assistir um filme, é uma história que você aprende. A gente se vê nas salas do cinema. Até mais. Tchau.